E você pretende dar prosseguimento a essa temática na sua obra? Olha, eu sou romancista de classe média, porque é a classe que eu conheço. Então, o que seria alguém de classe média, típico? É o homem que toma banho, paga tua gravata, porque pode chegar alguém. É a família dura, que não pode pagar o aluguel, mas tem sempre um esquinho estrangeiro, pode chegar uma visita. Então, é o mundo da fantasia, é o mundo da aparância, e isso leva a um certo desequilíbrio, a um certo desajuste interno, né? E a uma certa malquerença, ou bemquerença, é um dedo que se forma. Então, a classe média é o meu tema. Eu sou o homem de classe média. Mas, na dança dos jogares, eu acho que você deu uma das chaves, quando você falou esse problema aí, da construção técnica do romance. A impressão que eu tive na leitura é que o romance não ia acabar nunca. Você ia continuar com os seus personagens, escrevendo os sonhos da Mariana, o diário do Roberto de Aquino, as ações de outros personagens. Cada capítulo era uma revelação, ou de um personagem novo, ou de uma faceta nova de um personagem, de um novo aspecto. Então, eu queria perguntar para você, Ezra, como é que funciona a técnica do escritor aí? Você trabalha com fichas, ou você trabalha... você trabalha em computador, né? Computador, sim. E cada personagem tem a sua história já construída na sua cabeça, ou um personagem tem vida própria? Ele vai acontecendo conforme aquela história da inspiração mediúnica baixa em você? Como é que é isso? Olha, eu não acredito em inspiração, eu acredito em trabalho. Sim. Agora, eu sou desorganizado. Talvez todo esse esforço, filosofia, comunicação, não sei o quê, é para me organizar. Há um cara que eu morro de inveja, Humberto Eco. Sim. Eu acho que é o pior romancista do mundo. Sim. Nunca ninguém foi tão maldito quanto ele. Nem o nome da Rosa, e pior ainda no Pedro de Foucault. Eu acho horrível. Mas, no ensaio, olha, ele pegou a história em quadrinho e fez um comentário de uma tirinha. O que ele descobriu da história em quadrinho? Se eu me viesse 100 anos trancado num mosteiro, provavelmente não descobriria. Então, eu me sinto fascinado por uma inteligência organizada, atuante. Sim. Então, outro dia, por exemplo, eu estava em Porto Alegre, e o Assis Brasil me disse que esse romance dele, que são três volumes, terá, acho que, 1.206 páginas. Eu digo, mas como? Não, porque está tudo organizado, eu planejei, não é uma trilogia, porque é uma história que continua, mas está tudo programado. Então, eu sei que na página 418 vai acontecer tal coisa, na página 200, tal coisa. Então, eu não sei fazer isso. Porque, se eu soubesse fazer, eu não escreveria. Quer dizer, os seus personagens têm vida própria. Não, não é personagem, porque também não me interessa o personagem pela história. Então, o que ocorre é o seguinte. Contar uma história. Eu não sou interessado, eu fiz jornalismo, já sei como contar uma história. Sim. João Matou Maria ontem, às 4 da tarde, lido, sublido, eu já sei fazer relativamente bem. Então, o que me fascina não é a narração de uma aventura. Isso não me interessa. Isso eu sei fazer. De uma peripécia. É, não me interessa isso. A minha aventura é a própria narração. Sim. Então, eu escrevo, digamos, 400 páginas. Sim. A partir de então, eu escrevo tudo que vem à cabeça. Sem nenhuma preocupação formal, nada. Não sei nem qual é o assunto. Vou escrevendo. Quando eu tenho aquela pira de papel hoje, direto do computador, eu leio para saber sobre o que eu quero escrever. Aí eu descubro o tema dentro daquilo. E passo, então, a botar uma certa ordem, criar uma estrutura e ver qual é a técnica mais adequada. A história de jazz, por exemplo, há um tema e os caras improvisam. Mas há um filme que toca, que é o Jared, que ele faz o contrário. Que ele é Jared? Que ele é Jared, exatamente. Ele fala que eu ouvi um show em Nova York, do Jared, fantástico. Porque ele inverte. Ele não tem um tema para fazer improviso em cima. Não. Ele improvisa até achar o tema. E depois ele desenvolve. Então, a experiência dele em música se aproxima bastante daquilo que eu aprendo em ficção. Sei, sei. Sim, mas de qualquer maneira, quer dizer, no desenvolvimento desse improviso, você cria personagens. Você não cria notas. Cria personagens, de certa forma, encarnados. Que tem uma certa personalidade e que você não pode deixar. Eu imagino que isso você possa fazer. Isso quando você conta um sonho. Nesse livro, Dança dos Olhares, tem pelo menos umas dez capítulos que são sonhos de uma personagem. A Zana. Quer dizer, aí, tudo bem.